Estão começando as aulas do primeiro ano do ensino fundamental. Vem aí, língua portuguesa! Oi, crianças! Tudo bem com vocês? Estão preparados para mais uma aula de língua portuguesa para o primeiro ano? Esta semana vai estar recheada de coisas novas. Assistam toda a programação das aulas do Vem Aprender. Não percam nenhum minutinho, crianças, porque cada minutinho das nossas aulas é um aprendizado. Combinado, criançada! Então, vamos ver com a professora Mayra os objetivos que a professora preparou para esta semana. Acompanhem lá! Identificar o motivo pelo qual o bilhete foi produzido. Reconhecer o assunto, o emissor e o receptor do bilhete. Produzir coletivamente um bilhete. Relacionar as consoantes com formato de imprensa, maiúsculas e minúsculas. Esses quatro objetivos preparados para hoje. E quem vai nos auxiliar na nossa aula de hoje é a turma da Luluzinha. Lembram da turma da Luluzinha que a professora Mayra trouxe na semana anterior? Então, essa semana eles ainda estão com a gente e vão nos ajudar na nossa aula de hoje. Vamos, então, preparar os nossos materiais. O caderno, o lápis de escrever, os lápis de cor e a borracha de vocês. Deixa tudo organizado e, inclusive, a folha de atividades que vocês retiraram da escola, do programa Vem Aprender, porque tem uma atividade lá na folha do primeiro ano, que nós vamos fazer aqui na aula junto com a professora. Deixa tudo organizadinho aí. Certo, crianças? Então, vamos começar a nossa aula. Na semana anterior, a professora trouxe para vocês histórias em quadrinhos. Uma das histórias em quadrinhos que a professora trouxe foi o resgate do Bolinha. Então, hoje a professora vai retomar esse texto da história em quadrinhos para vocês, porque nós vamos trabalhar bilhete e o Bolinha vai pedir para a Luluzinha fazer um bilhete para ele. Nós vamos ter que prestar bem atenção no que vai ser pedido neste bilhete do Bolinha. Mas, primeiro, para vocês compreenderem bem e relembrarem o que aconteceu na história do resgate do Bolinha, a professora trouxe novamente a história em quadrinhos. Então, vamos ler junto com a professora. Acompanhe os quadrinhos lá. O resgate do Bolinha. Olha a Luluzinha, com a Aninha. Cadê o Bola? Vamos descobrir o que houve com ele. De repente, está batendo um papo educado com a outra turma. Talvez. O que houve com o Bola? Aí, o menino aqui do outro clubinho respondeu. Foi capturado. Ele agora é nosso prisioneiro de guerra. Aí, o Bolinha lá, fechadinho no clubinho, né? Eu caí lutando, Lulu. Ele respondeu. E quando você vai sair daí? Perguntou a Luluzinha. Seu clube tem que pagar um resgate e vai ser bem alto. Aí, o Bolinha vai responder. Eles vão pagar o que for para me soltar. Aí, o menininho aqui do cantinho de bonezinho responde. É, são cinco reais o valor do resgate. Então, esta história, a professora trabalhou com vocês na semana passada, na semana anterior. E daí, para nós podermos trabalhar bilhete, a professora teve que trazer essa história de novo. Certo, crianças? Então, agora, vejam aqui com a professora o bilhete que o Bolinha fez para a Luluzinha. Vamos ler aqui com a professora. Então, olha aqui, a Bolinha, a Luluzinha, que bonitinho. Ela colocou lá. Bolinha, foi preso no clube dos meninos da Rua de Baixo. Vocês podem pagar o resgate? Bolinha e a data que ele enviou o bilhete. 26 de junho de 2021. Observem que no bilhete do Bolinha para a Luluzinha tem para quem ele escreveu, tem a mensagem do bilhete, tem o nome dele e tem a data. Então, aqui está para quem ele está enviando este bilhete, que no caso é para a Luluzinha, para a amiguinha dele. A mensagem do bilhete dizendo o que ele está avisando nesse bilhete, que ele foi preso lá no clube dos meninos da Rua de Baixo e que eles precisam dar um jeito de pagar o resgate para o Bolinha poder sair do clubinho. Aí o Bolinha assinou o bilhetinho e colocou a data. 26 de junho de 2021. Certo, crianças? Então, agora venham com a professora aqui na mesa, porque eu vou mostrar para vocês o bilhete escrito mesmo pelo... É o mesmo bilhete que a professora pôs na tela, mas a professora trouxe ele aqui para vocês verem. O mesmo bilhetinho. Então, ele foi em forma de papel, ele não foi de forma virtual para a Luluzinha, ele foi em forma de papel. E daí a Luluzinha vai responder para o Bolinha esse bilhete. Então, o mesmo bilhetinho que está lá na tela é esse aqui que a professora está mostrando para vocês. Certo, crianças? Então, agora vamos ver lá com a professora o que nós temos para fazer na nossa aula? Muito bem, crianças. Peguem o caderno de vocês, registrem a data, pulem uma linha, escrevam o nome de vocês, bem caprichado, crianças, bem bonitinho. E deixem o caderno separadinho aí. Para esta atividade, vocês têm um minuto e eu aguardo vocês. E aí E aí E aí Se inscreva no canal Se inscreva no canal Se inscreva no canal Da rua de baixo, da rua de cima Acho que é da rua de baixo, né? Da rua de baixo Então, o Bolinha escreveu esse bilhetinho Alguém entregou esse bilhete Para a Luluzinha E a Luluzinha leu o bilhete Pensou bem na resposta E vai reenviar o bilhete Para o Bolinha Vai escrever um outro bilhetinho Para dar a resposta para o Bolinha Certo? Então, vocês aí em casa vão me ajudar A fazer este bilhete Como será que a gente começa o bilhete? Para quem a Luluzinha está escrevendo? Isto mesmo Para o Bolinha Então, a professora Mayra vai escrever aqui Neste bilhete Bem grandão aqui Que tem a Luluzinha Olha que bonitinho O papel que ela usou Então, nós vamos escrever Para quem é o bilhete Então, a Luluzinha está escrevendo De volta Para O Bolinha Bo Li Nha O Bolinha é o apelido Do Carlinhos Lembram que o nome dele é Carlinhos? Então, a Bolinha é o apelido dele Então A Luluzinha conversou com a sua turminha lá de amigos Pedindo para que fosse pago o resgate do Bolinha Para libertar o amigo Certo? Então, nós precisamos escrever isto aqui De uma forma Que o Bolinha entenda que o resgate vai ser pago Então, como que nós podemos começar? O que vocês acham da gente colocar assim? Bolinha Iremos pagar o seu resgate O que vocês acham? Porque o clubinho vai se reunir Para poder pagar o resgate Concordam com a professora? Então, nós vamos escrever isto Que a professora Mayra falou Iremos pagar seu resgate Então, vamos escrever aqui Iremos Vocês estão conseguindo acompanhar, professora? Iremos O espacinho Formamos a palavra iremos Agora, nós vamos escrever a palavra pagar O P com A para fazer pá O G, o G, o A E o R Pagar Pagar o seu resgate Ou pagar o resgate? Seu resgate Porque o resgate Porque o resgate é do Bolinha Seu Resgate Vamos escrever a palavra resgate aqui Res Não serviu tudo na linha da professora Mayra Vou separar a palavra em sílabas Resgate Quando será que a Luluzinha vai pagar o resgate? Hoje? Amanhã? Depois de amanhã? Quando? Não dá para pagar assim na hora Porque precisa juntar o dinheiro, né? Que são cinco reais Mas será que todas as crianças têm cinco reais assim na hora Para dar para pagar o resgate do Bolinha? Acho que não, né? Vai precisar pedir moedinhas lá Fazer algum servicinho Para conseguir ganhar uma moedinha Para poder pagar Ajudar a pagar o resgate do Bolinha Então vamos dar um tempo para o clubinho Para eles fazerem essa Juntar esse dinheiro Então vamos pensar que a Luluzinha vai conseguir pagar o resgate Amanhã Então nós vamos escrever a palavra amanhã Certo? Amanhã Porque eles vão ter que pedir o dinheiro lá para a mãe Para alguém, né? Ponto Terminei a ideia Coloca um ponto Certo, crianças? Agora o que mais que nós vamos colocar aqui no nosso bilhete? Porque ela escreveu assim Bolinha Iremos pagar seu resgate amanhã Mas e daí? Como é que o Bolinha vai saber que vai ser pago o resgate, né? E quem que vai ajudar a pagar? Ela vai explicar, né? Que vai ser a turma A turminha deles ali A turma precisa arrecadar o dinheiro Não precisa? Para poder pagar Então nós temos que escrever isso para explicar para o Bolinha Que vai ser pago o resgate Mas que a turma precisa juntar o dinheirinho Certo? Então ela vai colocar aqui A turma precisa arrecadar o dinheiro Certo? Podemos escrever assim? Então vamos colocar lá Na outra linha, né? A professora vai escrever aqui A turma Quer dizer que é a turma da Luluzinha, tá? É eles que tem que juntar o dinheirinho para pagar o resgate A turma precisa Precisa Tem que dar um tempinho para eles, né? Precisa arrecadar Sabe o que essa palavra significa? Arrecadar? A palavra arrecadar significa juntar Conseguir Ganhar Então eles vão arrecadar Certo? Nós poderíamos colocar juntar Mas ia ficar meio estranho no nosso textinho A palavra juntar Então nós vamos escrever arrecadar Assim também a gente aumenta o nosso vocabulário, crianças Arrecadar Vocês viram que a professora separou a palavra em sílabas de novo? Não coube aqui A professora pôs o tracinho e escreveu na linha de baixo Arrecadar o quê? Bolinhas Papel O que é que precisa arrecadar para tirar a bolinha do clubinho? Do clubinho Dinheiro Isso mesmo O Dinheiro Dinheiro O dinheiro Pedido Qual que foi o valor que foi pedido para arrecadar a bolinha? Cinco reais Então nós vamos ter que escrever aqui o dinheiro pedido Que eles tem que juntar essa quantia bem certinho P Não serve mais aqui, a professora vai fazer um tracinho E vai escrever o restante aqui embaixo De Do Ponto Certo? Então nós escrevemos já a mensagem do bilhete da Luluzinha Agora nós precisamos assinar, quem escreveu esse bilhete foi a Luluzinha Então nós vamos escrever o nome dela Luluzinha 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 Ela recebeu o bilhete do bolinha no dia 26 Bem no finalzinho da tarde Mas ela não respondeu para ele no dia 26 Ela respondeu no dia seguinte Qual é esse outro dia? O bolinha escreveu no dia 26 Depois do 26 veio 27 Isso mesmo 27 De que mês que era o bilhete do bolinha? Do mês de junho Bom, mês 6 E de que ano? Do ano que nós estamos, né? 2021 2021 E o pontinho final Certo, crianças? Então agora acompanhem com a professora a leitura desse nosso bilhete Certo? Então vamos lá Bolinha A Luluzinha escreveu para o bolinha Dando a resposta do bilhete Iremos pagar seu resgate amanhã Quer dizer que ela não vai conseguir pagar no dia 26, né? Ela vai ter que pagar no outro dia A turma precisa arrecadar o dinheiro pedido Luluzinha E a data que ela escreveu o bilhete de resposta 27 de junho de 2026 Se no bilhete aqui A Luluzinha está dizendo que ela vai pagar O resgate amanhã E ela escreveu o bilhete no dia 27 Qual vai ser o dia de amanhã? Isso mesmo, crianças Dia 28 Então ela vai escrever Vai pagar o resgate do bolinha no dia 28 Elas vão conseguir juntar o dinheirinho E ir lá tirar o bolinha Da... Da... Do clubinho lá que ele está preso Certo, crianças? Então agora Vamos ali na tela com a professora Que tem uma atividade aqui na tela Para vocês fazerem Olha a mágica que a professora Mayra fez Olha lá Muito rapidamente A professora Mayra já conseguiu Passar este bilhete que vocês fizeram com a professora Para a tela do computador aqui da TV Certo? Agora vocês vão pegar o caderninho de vocês Com bastante capricho Vocês vão copiar o bilhetinho Que vocês mesmos ajudaram a professora Mayra a escrever Vocês têm 10 minutos para fazer esta atividade E eu aguardo vocês 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 E depois vocês E vocês letra de imprensa maiúscula ou a caixa alta, como a gente fala na escola. Mas a professora trouxe a título de curiosidade para vocês já irem se adaptando também, a forma de letra imprensa minúscula, certo? Olha, bolinha e o nome do bolinha como que fica na letra de imprensa. E a luluzinha, olha que bonitinha ela, luluzinha e o nome da luluzinha com letra de imprensa, certo? Agora vocês vêm com a professora aqui na bancada, porque nós vamos trabalhar com o nome da luluzinha e do bolinha. Para vocês identificarem as letrinhas, certo? Deixa a professora arrumar espaço aqui. Olhem aqui, vamos tirar este, vamos tirar este. Então, aqui a professora vai colocar a palavra bolinha, que é do bolinha, o nome do bolinha, certo? Bolinha. Certo, crianças? Estão conseguindo ver bolinha? Muito bem. E agora, vamos ver aqui se este daqui é o nome do bolinha. Olhem lá. Aqui é o do bolinha. Então, para cada letra de imprensa maiúscula, nós temos uma correspondente minúscula, certo? A professora trouxe aqui no alfabeto móvel a imprensa maiúscula e vai mostrar para vocês de novo, na maiúscula, quando a gente usa digitado do computador, tá? Olhem aqui o B. Vamos colocar o B aqui junto com a letrinha B. Olhem lá. É igual, não é igual? A forma de escrever. É igual, né? Olhem o O, que vocês já sabem também. Este é o de imprensa maiúscula, crianças, certo? Nós estamos fazendo um pareamento, né? Para identificar estas letrinhas. Certo? Olhem o L maiúsculo de imprensa. Parecido com o do alfabeto móvel aqui da prof. Olhem o I. Também vamos colocar aqui. O N. A professora estava tampando as letrinhas, vocês não estavam conseguindo ver, né? Vocês também nem me avisam que a professora Maria estava tampando as letras. O H. Certo? Tem que falar assim, professor, você está tampando a letra, a gente não está conseguindo ver. Conseguiram ver agora? Então, olhem, aqui está no alfabeto móvel, certo? Coloridinhos, né? E quando a gente digita no computador, ou quando vocês escrevem no caderninho de vocês, vocês usam este tipo de letra aqui, ó. Imprensa maiúscula. Certo? Mas também nós temos a imprensa minúscula. Que nós vamos também identificar essas letras, certo? A correspondente da letra B de imprensa maiúscula é esta aqui, olha. Na minúscula, certo? O B. Olha, o B maiúsculo e o B minúsculo, certo? O O é só menorzinho e é parecido com o O mesmo de imprensa. Maiúscula, né? O L, parecido com o I, mas este aqui é de imprensa minúscula, certo, crianças? Imprensas. Boli, agora vamos achar... Não, perdão, a professora trocou o I, o L e agora o I de imprensa minúscula, certo? Estava certo, a professora não trocou nada, não. A professora já está ficando perdida. Olhem aqui, qual letrinha que se refere a essa daqui? A letrinha N. Olhem a letra N de imprensa maiúscula e olhem como é que ela é na imprensa minúscula. Um pouquinho diferente, né, crianças? O H, olhem como é o H da imprensa, certo? E o A, bolinha, ok? Conseguiram identificar? Agora a professora vai montar a luluzinha, mas eu não vou tirar o bolinha daqui, eu vou só colocar ele mais para cima um pouquinho, para a gente poder trabalhar com a palavra luluzinha. L, O, B. Isso daqui, crianças, é para vocês já irem observando, porque nos livros, no computador, no celular, vocês vão encontrar esta forma de letrinha também, que é a letrinha de imprensa. Agora nós vamos montar o nome da luluzinha. Olha o nome da luluzinha, é um pouquinho mais comprido que o do bolinha, mas termina igual, bolinha, luluzinha. Deixa eu puxar mais para cá, para que vocês consigam ver toda a palavrinha. Conseguiram aí, criançada? Muito bem, então agora nós vamos fazer a mesma coisa que nós fizemos no bolinha, certo? Vamos lá. Imprensa maiúscula primeiro, o L. E as letrinhas não querem desgrudar. A letrinha U. A letrinha L de novo. A letrinha U. A letrinha Z. Cadê a letrinha I, que está grudadinha? Ai, 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 elas grudam as letrinhas. A letrinha I. A letrinha N. A letrinha H. E a letrinha A. Essa aqui é a imprensa maiúscula. Vamos para a imprensa minúscula. Lembrando, crianças, que nome próprio a gente sempre escreve com letra maiúscula. Aqui a professora está se referindo à forma da letra, certo? Mas quando a gente vai escrever o nome das pessoas, a gente inicia com letra maiúscula. Ok? L minúsculo. Lembrando que nós não estamos escrevendo o nome da Luluzinha. A professora está fazendo referência às letras, certo? Só para vocês identificarem. U. Se nós fôssemos escrever com letra maiúscula. O L novamente. Minúsculo. Parecido com a letrinha I, né, crianças? Maiúscula. Lulú. Olha o outro U. U. O Z é pequenininho, o grande e o pequenininho. A letrinha I tem o pinguinho. A letrinha N. A letrinha H. E a letrinha A. Muito bem, crianças. Viram que fácil de identificar? Então vamos lá na tela com a professora agora. Pareando as consoantes, foi isso que a gente acabou de fazer. E vocês agora vão prestar atenção na tarefa que vocês têm aqui para fazer em casa, certo? É a proposta de tarefa de vocês. Vocês vão fazer isso daqui em casa. Lá na folhinha de vocês de tarefa. Escreveram o nome desses objetos. Para isso vocês têm um minutinho para concluir esta atividade. E aí Se inscreva no canal Se inscreva no canal Vocês não vão fazer com a professora aqui na sala, ok? É para vocês verem lá na folhinha de vocês, beleza? Olhem lá Vocês já devem ter feito essa atividade Vela, peteca, navio, caneta, fada, janela, rato, banana e lata Era só para vocês conferirem isso daí Vocês já tinham que ter feito Certo, crianças? Ok? E vamos para frente Vamos ver se nossos objetivos foram atingidos hoje Opa! Não quer ir os objetivos agora? Ah, agora foi Identificar o motivo pelo qual o bilhete foi produzido Nós fizemos o bilhete do bolinho Reconhecer o assunto, o emissor e o receptor do bilhete Produzir coletivamente um bilhete E relacionar As consoantes com formato de imprensa Maiúsculas e minúsculas Crianças, por hoje é só Um beijo Tchau, tchau E eu aguardo vocês na próxima aula Vem aí, Ciências Humanas Boa tarde, crianças Tudo bem com vocês? Espero que sim Animados para mais uma aula de geografia com a Prof. Eadne? Vamos começar com os nossos objetivos Vamos lá? Acompanhe lá na telinha Representar o seu trajeto de casa até a escola E perceber elementos importantes nele Então vocês já sabem um pouquinho sobre o que é trajeto Então a Prof. trouxe essa imagem aqui Lembra que vocês já viram em algumas aulas anteriores? A Prof. trouxe uma maquete Conseguem ler o que está escrito lá? Trajeto da Chapeuzinho, né? Da Chapeuzinho Vermelho A Chapeuzinho Vermelho ia fazer um longo trajeto Ela ia sair lá do seu vilarejo Onde a vila, a vilarejo tinha casas Tinha parquinho E ela começou a percorrer e andar numa estrada Vocês sabem também de asfalto Uma estrada asfaltada Ela foi percorrendo Quando ela entrou lá na floresta Que era deserta Ela foi pela estrada afora Foi longe, longe Então afora quer dizer longe Que vai, continua caminhando Então isso não pode acontecer Não é mesmo? É só porque é uma história Então já, né? Relembramos aqui o trajeto da Chapeuzinho Agora eu vou falar pra vocês o que é trajeto Aqui bem rapidinho Uma frase que a Prof. trouxe Pra ajudar no nosso conhecimento Trajeto é o caminho que você faz Saindo de um lugar Para chegar em outro Então se eu quero sair da minha casa E vou até a escola Isso que eu tô fazendo é um trajeto Quero sair da minha casa E ir até o mercado Tô fazendo um trajeto Do mercado até outro determinado lugar Que vocês precisam ir Não é mesmo? Então isso se chama trajeto É eu andar para chegar Num determinado lugar Também existem Diferentes maneiras De se fazer esse trajeto Como que a Chapeuzinho Vermelho Fez o trajeto dela? Andando, né? Pela estrada fora Ela foi caminhando Andando A pé Então a Prof. vai mostrar pra vocês aqui Maneiras que podemos estar caminhando Nós podemos andar também a pé, né? Às vezes a escola é pertinho Vamos a pé, andando Já aproveita E agora que vocês sabem, né? Que tem diferentes coisas Que podemos estar observando no trajeto Vocês já ficam atentos Quando estão indo até a escola Até um lugar, né? Que precisa Somente devemos sair de casa Quando precisa E também tem crianças Que já estão indo até a sua escola Então já podem estar observando A pé De bicicleta ao moto Lembrando que Para andar de bicicleta em moto Tem De moto tem determinada idade Tem regras Moto é um veículo um pouco perigoso Bicicleta, né? Acompanhada de um adulto Também com os equipamentos Podemos estar indo também De carro, né? De outros Diferentes tipos de carro E também de vã e de ônibus Que é bem comum, né? As crianças andarem de vã Ônibus escolar As crianças da zona rural Elas também andam Com a Kombi O ônibus pega elas Lá na casa Porque elas têm que fazer Um trajeto longo, né? Então elas precisam Andar de vã Ou de ônibus Para chegar até a sua escola E agora Vamos continuar Falando de trajeto hoje Vai ser muito legal E a profe trouxe aqui Uma amiguinha E a sua mãe Para nos ajudar E hoje Essa aula vai ser, ó Joia Vocês vão ter que usar Bastante a imaginação Vocês já estão bem ligados aí? Então vamos lá Trajeto da Heloísa Ela é da Escola Municipal Pascoalino Provisiero Então essa daqui É a Heloísa Que vai nos ajudar E a sua mãe Também vai nos ajudar Azurieri Então agora A profe vai colocar Para vocês Um áudio Agora vocês vão sentar Ficar bem concentrado Usar a cabecinha Porque no áudio Vai falar Muitas coisas legais O que nós vamos fazer agora Se chama Mapa mental Se você ir na sua casa Se sentir Se sentir mais à vontade Fechando seus olhos Para imaginar Vai ser muito legal A profe já fez Essa atividade De imaginar E foi muito Muito divertida Então eu convido vocês A prestar Bastante atenção Senta Relaxa E vamos escutar O áudio Da Zuriele Ela nos ajudou É a mãe da Heloísa Escuta lá com atenção O áudio Olá Eu sou a Zuriele Mãe da Heloísa Aluna da Escola Pascoalino Provisiero E ela está no primeiro ano E somos uma escola Da Zona Rural De Ponta Grossa E o trajeto Que fazemos Da nossa casa Até a escola É bem pertinho Mas os amiguinhos Da Escola da Heloísa Eles vêm de muito longe Vêm das fazendas Das próximas ao Poço Tibagi Do Distrito Industrial E do assentamento Emiliano Zapata Nós saímos de casa Que é cercada pelo bosque Moramos atrás Do Batalhão Da Polícia Ambiental Atravessamos este campo Em frente a nossa casa E passamos pelas baias Onde eles guardam Os cavalos Do patrulhamento Passamos pelo quartel Do batalhão E entre a casa Dos outros moradores E quando saímos do campo Pisamos nesse pequeno Pedaço sem asfalto Um caminho de terra E pedriscos Chegamos a poucos Passos do asfalto Que é o caminho do ônibus E o ponto final dele É logo ali em cima E dos dois lados da rua Tem a casa Dos outros moradores Por aqui Tudo é cercado De muito verde Atravessamos a rua Com muito cuidado E chegamos na escola Onde podemos ver Os ônibus Do transporte escolar Trazendo as crianças Das fazendas Gostaram do nosso trajeto? Escutaram bem Com atenção O áudio da mãe Da Heloísa? Legal, não é mesmo? Quanta coisa Conseguimos aprender Com esse áudio? Agora a professora Trouxe algumas perguntinhas Aqui para conversarmos Sobre esse áudio Muito legal Eu quero saber Se você aí de casa Quando você fechou o olho Conseguiu imaginar lá A casa da Heloísa As ruas Porque agora Vocês já conhecem Diferentes tipos de ruas Conseguiram imaginar? Essa atividade É muito legal Não é mesmo? Eu amei Então vamos lá Conseguiram imaginar Como era esse caminho? Como era esse caminho? Tinha só um tipo de estrada? Tinha vários tipos de estrada? Como era? Tinha diferentes tipos, né? Tinha só terra Tinha estrada de asfalto Tinha até carreiros Se vocês pensarem bem E escutarem atentamente O áudio da Azuriel Tinha até carreiros E será que esse caminho Fica na cidade ou no campo? Nós costumamos a falar, né? Cidade e campo Mas também a maneira correta é A zona urbana e a zona rural Onde será que ficava? Eu acho que conseguiram Muito bem Só de escutar o áudio E ficar imaginando Já dá para perceber Que é um lugar calmo A Heloísa mora no campo Ela estuda numa escola De zona rural Do nosso município Da nossa rede Então a escola dela Fica lá No parque de Vila Velha É um ponto turístico Muito importante Da nossa cidade Vocês conseguiram perceber Lá que a Azuriel falou? O que mais que tinha lá será? O que a Heloísa encontrou? Vamos lá Começa a imaginar E comigo novamente A Heloísa encontra Muitas coisas legais Não é mesmo? O que ela encontrou lá? Ela encontrou Quero ver se vocês sabem O que é Baias O que é baias? Baias é onde fica dormindo Lá os cavalos Os cavalos ficam lá Então teve cavalos Que ela encontrou Baias A polícia ambiental Diferentes tipos de ruas Até chegar na sua escola Vamos lá ver as palavras Vamos colocar aqui Algumas palavrinhas Para relembrarmos O que ela encontrou Então aqui a prof Colocou o nominho dela no meio Que o trajeto é da casa dela Eloísa Então vamos relembrar O que ela encontrou Ver se vocês imaginaram lá Casas Tinha diferentes tipos Porque vocês já conhecem Então você já Quando a gente olha e já conhece A gente olha com Um olhar Com outros olhos Então as casas que ela encontrou No caminho Tinha de alvinaria E tinha também de madeira Ela encontrou estrada Quando a prof Colocou aqui a estrada A prof Quer dizer estrada Que ela encontrou Ruas de asfalto Estrada Ela encontrou Ela viu lá os cavalos Que é da polícia Ela viu rua de chão Nós vimos lá Vimos não Imaginamos Que ela encontrou Como que era a rua de chão Vocês sabem já Como que é a rua de chão Não é mesmo? As baias Que ficam os cavalos Ônibus Os ônibus escolar Como vocês escutaram no áudio Tem crianças que vêm De longe Até a escola da Eloísa Então elas precisam usar O transporte escolar A polícia ambiental Que fica em frente A escola dela E muitas árvores Vocês conseguiram perceber Quando vocês começaram A imaginá-la As árvores Porque vocês não viram ainda Vocês só imaginaram Então tinha muitas árvores Porque ela mora onde? No campo E agora nós vamos ver Aqui Se vocês conseguirem imaginar Essa aqui é uma surpresa Para vocês Tudo que nós conversamos Tudo que a Zurielly Falou no áudio Nós vamos agora Ter o prazer De conhecer Com este vídeo Esse vídeo muito legal Que também elas fizeram Para enriquecer A nossa aula Então nós fizemos Um mapa mental Que quando a gente está imaginando É um mapa mental Pode ser com os olhinhos Fechados ou não Espero que vocês tenham Feito comigo Depois nós conversamos Sobre o que Será que ela encontrou No caminho dela No trajeto Que você já sabe O que é trajeto Encontrou muitas coisas legais E agora vocês vão Colar o olhinho Aí na tela E vão assistir o vídeo De como ela Perto da escola Da Heloísa Vamos lá? Olha que legal aqui Olha que bacana A Heloísa A Heloísa e a mãe dela Usando o que? Máscara Elas vão caminhando Para a escola Mas né Com o uso Com os cuidados corretos Usando a máscara Então já quero até Agradecer aqui Elas Conseguiram? Contem aí para a prof Conseguiram? Era assim que vocês Imaginaram o trajeto Da Heloísa? Essa maneira Que elas fizeram Todo é correto Certinho Com o uso Da máscara E vocês conseguiram Imaginar? Quando vocês começaram Agora a ver o vídeo Lá Ah foi assim Que eu imaginei Tem criança Que falou Eu conheço Esse trajeto Ou outros Que já foram Até passear Lá na Vila Velha Nossa Eu já vi também A polícia ambiental Eu conheço Essa escola Então é um lugar Bem bonito O lugar Da escola Da Heloísa É um lugar Bem gostoso Quem ficou curioso Para ir passear Nesse trajeto Da Heloísa? Lembrando que agora Não podemos Só com os cuidados Sair de casa Só com os cuidados Corretos Então esse daqui É o trajeto Que a Heloísa faz Para chegar na escola Então lá também Tem o Parque Estadual De Vila Velha Que é um ponto Turístico Muito famoso Da nossa cidade Muito legal Quem não teve a oportunidade Ainda de conhecer Quando passar tudo Vocês vão lá conhecer Que é muito legal E ela tem o prazer De estar lá pertinho Pertinho do Parque Estadual De Vila Velha A escola dela Bem boladinho Gostaram do trajeto Da Heloísa? Espero que sim Eu amei Amei ver todo Esse trajeto Agora para compararmos A profe vai mostrar Outro trajeto Para vocês De uma maneira Diferente Então agora Esse trajeto Que nós vamos explorar Ele é com fotos Trajeto do João Lucas Ele é da escola Municipal Coronel Cláudio Quando a profe fala O nome das escolas Tem criança que fica feliz Ah, é a minha escola Outra é a minha escola A profe procura pegar Diferentes tipos de escola Mas quem não estuda Nessas escolas Se sinta representado Porque todos nós Fazemos parte Da mesma rede Da rede municipal Então eu quero Que todos vocês Alguns que moram Na zona rural Se sintam representados Pela Heloísa E agora vamos ver Em qual área É onde está localizada A escola do João Lucas Eu não vou contar Para vocês ainda Então é na escola Municipal Coronel Cláudio Então o João Lucas Ele sai lá Da casa dele E ele Ó, agora nós vamos Explorar essas imagens Ele sai da casa dele Ele anda lá Ele vê rua do quê? Asfaltada, né? Aqui ele já logo Vê uma casa de comércio Ele vê postes de luz Também tem árvores Olha lá as árvores Tem também aqui Olha, pode ver Quando ele sai Que ele começa a descer Tem o quê? Aqui muitos prédios Construções Será que lá no trajeto Da Heloísa Tinha tantas construções? Então ele vê Coisas diferentes Do trajeto da Heloísa Árvores A rua o quê? Movimentada A rua da Heloísa Era movimentada? Não Então aqui ó Ele vai lá pelo asfalto E vê ruas movimentadas Vê diferentes pontos comerciais Aí quando ele dobra Para estar descendo Lá para a escola dele Ele vê o quê? Mercado Ele vê aqui Uma loja de informática Também aqui do ladinho Aqui ó Do mercado Tem uma agropecuária Que vende o quê? Agropecuária Vende ração Para nossos cãezinhos Então aqui o que ele vê? Mais Como será que essa rua? Opa, tem carro subindo Tem carro descendo Essa rua é de Ela é de mão dupla Então pode subir E descer Também tem árvores Moto, né? Mais sinalização Do que na Na Trajeto da Heloísa Então aqui alguns pontos Que o João Lucas Ele observa Quando ele está indo Até a escola dele Na Coronel Cláudio Aí ele desce lá, né? Ó, aqui ó Ainda continua de asfalto A rua Moto Ó Pode ver aqui Tem mais construções Tem mais posses de luz Tem também árvores Mas não muitas E ele chega até a escola dele Que eu já mostrei pra vocês Que é do quê? Na frente de calçamento Então ele também vê Dois tipos de rua E ele chega até a sua escola A escola Coronel Cláudio Legal esse trajeto, né? Então agora Nós já vimos esses dois trajetos Nós vamos para nossas atividades E depois mais pro final Vamos conversar mais um pouquinho Sobre esses trajetos Então vamos lá pra nossas atividades Hoje a nossa atividade Será de uma maneira Um pouco diferente A primeira A prof colocou aqui na tela Pinte na malha quadriculada O trajeto indicado Nas pedrinhas E ajude José Chegar até a sua escola Então nós vamos ajudar O José aqui na bancada Vem aqui com a prof Então pega a sua folha lá Quem não pegou a sua folha lá Que ganhou da escola Pega a sua folha Que nós vamos trabalhar Com a folha A da prof está bem grande Pra que vocês possam Visualizar melhor Então aqui está tudo Todas as informações Que está aqui na folha da prof Está lá na de vocês, ok? Então lá O que é a malha quadriculada? Aqui ó O José está ó Ansioso pra chegar na escola Aqui tem as pedrinhas Que a prof falou pra vocês E aqui nas pedrinhas Tem o comando Que vocês precisam seguir Olha lá A6 Ai prof Onde que está o A6? Olha lá a letrinha A E vê os números A6 O que vocês vão fazer? Vão pintar O primeiro quadrinho lá Ó Ó Vão pintar Sabe que a prof não vai pintar Bem pintadinho Porque o nosso tempo É um pouco curtinho, tá? Eu vou pintar esse primeiro Aqui pra vocês olharem Bem pintadinho Mas os outros a prof Vai deixar pra vocês pintarem Aí na casa de vocês Tá bom? Ó Pinta lá Então qual que a prof pintou? A6 Ó Pintei bem pintadinho esse A6 Agora eu preciso achar Lá na minha malha quadriculada O B6 A letrinha B B lá A B Tá aqui o B E qual que é o 6 do B? Ah É aqui ó Já do ladinho do A Ó B Subiu, subiu, subiu 6 B6 É B6 Ó A prof vai fazer só assim ó Pra vocês, tá bom? Pra vocês conseguirem acompanhar com a prof Qualquer coisa vocês fazem assim E depois terminam B6 Depois eu preciso do B5 Ó Vou olhar lá B Aqui ó B5 Vou também lá estar pintando Ó Hoje não tem nem dela parada Vocês fazem aí juntinho com a prof Depois do B5 Eu vou pro C C de casa C Que número que tá aqui? C5 Então o C5 é do ladinho do B5 Ó Pinto lá Depois eu preciso ir pro C4 Também vou pintar lá Não liguem aqui a minha pintura pessoal Só porque a prof não tá com tempo Tá bom? Depois do C5 A prof vai pro C4 Ah, C4 eu já pintei Agora eu vou pro C3 C3 Olha Será que a gente vai conseguir ajudar? José quer chegar na sua escola logo? É Será que a gente vai conseguir ajudar o José? Depois vamos pra letrinha D De dado D3 Onde que tá o D3? Ó Vai lá e olha aqui Vocês vão conseguir fazer melhor que a prof E mais bonito Depois pinta a escola do José Pinta o José Depois do D3 Vamos para a letrinha E E3 A E3 já é logo aonde? Do ladinho aqui, ó E Vou correr aqui o 3 Vão olhando aí se eu tô fazendo certo, tá? Acho que eu tô acertando, né? E2 Vamos pro E2 Aqui o 2 Letrinha E Ó, acho que tá certo Olha Será que eu tô certinha, gente? Né? Quem errar não tem problema Errar faz parte da aprendizagem da gente Ó, vou dar uma melhoradinha aqui Tão enxergando? Então nós estamos na letrinha E Então lá Ó A, B Depois o B C, 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 C O D O E Daí já fizemos o outro E Agora vamos para F O que será que começa com F? Vamos ver aqui F2 Eu tenho que sempre olhar lá na linha Lá Dois, né? E a letrinha F F de fada F de faca, ó Ai, gente Será que o José vai chegar na sua escola? Olha lá Tá ansioso, José? Agora Temos que ajudar o José lá Esse bem facinho aqui, ó F1 Ó aqui, ó Ai, tá quase Quase que o José já chega na sua escola Ó Vocês pintam bem lindo, tá bom, gente? E para o José chegar na sua escola, gente Falta pouco Vamos ver se a gente acertou o caminho, ó O trajeto do José Que será que o José encontra? Vocês podem estar imaginando, ó José foi aqui, 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 ó Vem, desceu Quase Só falta um para a gente ajudar o José Qual letrinha que é essa aqui? G G de gato G de galo Então só falta o G1, ó G, letra G, número 1 Ó O G eu vou pintar bem pintadinho também Para ficar bonitinho aqui o meu trabalhinho Ó Que a professora não está pintando de ponta cabeça Para vocês enxergarem, ó Olhem lá Então, os quadrinhos das crianças aí, do pessoal de casa Tem que estar que nem, ó Chega a... Quando o José começou o seu trajeto e quando ele finalizou Bem pintadinho lá o de vocês, ó Eu quero o bonito assim, ó Pintado de vocês Ok? Todo mundo conseguiu fazer aí na casa a sua atividade? Vamos ver se conseguimos ajudar o José? Então aqui, tá, ó Se prestem atenção no caminho dele aqui, ó A estrada do José era de pedra Pode ser que ele estude lá na zona rural E aqui só ir ficando atento aos comandos das pedrinhas E assim vai fazendo a sua atividade Espero que vocês acertaram aí na casa, pessoal Beleza? Então essa foi a nossa primeira atividade Vamos lá para a nossa segunda? Vamos lá Agora é com vocês aí de casa Olha lá Imagine que a rua representada é a da sua casa A prof colocou aqui uma representação de rua Lá na atividade de vocês também está aqui, ó Esses risquinhos aqui no meio da rua Mas quem quiser vai poder desenhar, cobrir aqui Fazer do jeito que é a sua rua Isso aqui, como eu estou falando, é uma representação Para não ficar vazio lá a atividade de vocês Então imagine que a rua representada é a da sua casa Desenhe o que você observa quando faz esse trajeto Então quando você vai sair da sua casa lá Agora você vai começar a imaginar o que você encontra pelo caminho Agora você vai ficar mais esperto Ou você já vai imaginando e já vai fazendo essa atividade Que já dá para começar, ó Para isso vocês têm 5 minutos Começa a fazer um mapa mental na cabecinha E 5 minutos para realizar Eu já volto com a correção Eu já volto com a correção Se inscreva no canal 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 Vamos lá Se inscreva no canal 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 Se inscreva no canal